Ele manteve a ingestão de medicamentos para dor e solicitou que os profissionais de saúde não fizessem procedimentos de ressuscitação se o caso chegasse a esse ponto, o que a lei no Reino Unido permite. Posteriormente, pediu à esposa que o ajudasse a cometer suicídio assistido e, segundo o testemunho de uma visa ao júri, beijou sua mão depois que ela concordou em realizar seu desejo. A viúva afirmou que ele sabia muito bem a medicação que estava tomando e que ele mesmo administrou a superdosagem, depois de pedir que ela pegasse a caixa de remédios no armário. Eles foram encontrados em casa por parentes desacordados no dia 19 de fevereiro do ano passado e levados ao hospital, onde Mavis foi tratada para se recuperar da superingestão de remédios. Em um comunicado emocionado lido na saída do tribunal, Joimuns, de 54 anos, filha do casal, pediu mudanças na lei que regulamenta a morte assistida para que pessoas debilitadas não sejam forçadas a sofrer, planejarem segredo ou pedir a seus vintes queridos que corram o risco de serem indiciados por tentarem ajudá-los. Desde a morte do papai, nossa família tem passado por uma série de provações terríveis. Tivemos de esperar mais de 18 meses por esse julgamento com a preocupação de que, depois de perder nosso pai para o câncer, poderíamos ver nossa mãe ser presa, afirmou, com a voz embargada. Se houvesse uma lei que regulamentasse a morte assistida no Reino Unido, nosso pai poderia ter tido a escolha de acabar com seu sofrimento com apoio médico adequado e com seus vintes queridos em volta dele. Durante o julgamento, que durou cerca de duas semanas, Mavis declarou que o marido havia cogitado viajar à Suíça, onde o suicídio assistido é permitido, para realizar sua vontade. Por causa das leis ultrapassadas do Reino Unido sobre morte assistida, Denis sentiu que sua única opção era por fim a própria vida a portas fechadas, comentou Sarah Voughton, chefe executiva da organização Dignity in Jing, que luta pela legalização da eutanásia no país. E aí Obrigado.